Essa é nossa, bebê! Para de ligar pra mim Dizendo que se arrependeu e quer voltar Nosso amor chegou ao fim Confiança é o que está quebrado e não dá pra coar Você não quis me ouvir, foi se aventurar Procurando amor e carinho nos braços de outra pessoa Quebrou a cara, agora vem me contar Que ninguém te deu carinho como eu Ah, ah, ah Oh, oh, oh Perdeu no teu valor Perdeu no teu valor Ah, ah, ah Oh, oh, oh O mundo já girou E você me notou Não se lembra que vai ser comum da outra vez Que te liguei chamando de amor Oh, oh, oh Para de ligar pra mim Dizendo que se arrependeu e quer voltar Nosso amor chegou ao fim Confiança é o que está quebrado e não dá pra coar Você não quis me ouvir, foi se aventurar Procurando amor e carinho nos braços de outra pessoa Quebrou a cara, agora vem me contar Que ninguém te deu carinho como eu Ah, 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 ah Oh, oh, oh Perdeu no teu valor Perdeu no teu valor Perdeu no teu valor Ah, ah, ah Oh, oh, oh O mundo já girou O mundo já girou E você me notou Oh, oh, oh Ah, ah, ah Oh, oh, oh Perdeu no teu valor Perdeu no teu valor Perdeu no teu valor Oh, oh, oh Ah, ah, ah Oh, oh, oh Não se lembra que vai ser com o mundo a outra vez Que tinha ninguém chamando de amor Amém